Renato, sobre um pouquinho o martelinho de ouro que você vem trazer para a gente. O martelinho de ouro, a gente sabe que desamassa carro, moto, caminhão. É só para esses produtos que o martelinho de ouro serve? Aparece cada história no meio desse caminho. E, às vezes, o problema, às vezes, vem disfarçado. Uma baita de uma oportunidade vem disfarçada de algo diferente, parecendo um problema mais curioso. Foram umas peças, uma chapinha que ia em cima de um aparelho da NET, que, normalmente, a pessoa contrata esse serviço, recebe um aparelhinho que fica em casa. Aí coloca lá uma taça em cima e joga as coisas. E, normalmente, quando o contrato é encerrado, essa peça é recolhida, vai para uma empresa especializada, que aquilo não pode ser vendido por uma outra pessoa, danificado, riscado ou amassado. E a empresa que fazia a restauração, ela era especializada em pintura, mas não em amassado. E a NET começou a cobrar que a lata estivesse em perfeito estado. Aí buscou na internet desamassar, apareceu lá. Por isso que é importante divulgar o seu trabalho. O cara achou a gente na internet e veio. Ó, se desamassa, eu tenho umas peças aqui. Falei, cara, eu nunca digo não, né? Vamos para cima. Traz e vamos ver. Vamos ver o que acontece. Porque, na pior da hipótese, alguma experiência, vou levar daquilo. Se não vier um lucro, vem um aprendizado. E aí ele trouxe três peças, olhei para aquilo, falei, desamassa. Qualquer pessoa desamassa, se eu der a ferramenta e mostrar como faz. Peguei as peças, um pouco mais esperto, mais vivência, levei a peça para o escritório e desamassei sem que ele visse. Porque é algo simples para quem sabe fazer. Para quem não sabe, ele estava com um baita de um problema na mão. E aí eu entreguei as peças para ele, falei, é isso que você precisava. Até dei uma segurada no tempo, né? Para valorizar um pouco. E ele falou assim, perfeito, é isso que eu queria. Aí ele falou, quanto fica? Eu falei, cara, só essas três peças eu não vou nem te cobrar nada. Ele falou, não, para começar eu tenho 10 mil peças. Ô, louco! Aí a cabeça já fez assim, um real, 10 mil reais. Dois reais, 20 mil reais, três reais. Quanto você cobra por peça? Eu falei, dez? Ele falou, não, nem eu ganho isso para fazer todo o trabalho. Vamos acertar o número mais achatado. Falei, cinco? Ele falou, está longe. Ele falou, três eu pago. Quem fez o trabalho, não fazia martelinho, mostrei só como fazia. Fez 10 mil peças. Que loucura! E aí depois, com essas mudanças de empresa, compra, empresa, fusão, o cliente nunca mais voltou. Mas deu uma capitalizadinha legal. Boa, muito boa. Algo que poderia parecer um problema. Ah, não, eu só sei desamassar carro. Não, cara, eu tenho ferramenta técnica e conhecimento para desamassar. O quê? Qualquer coisa que apareça. Panela, fogão, geladeira, moto. E aí vem, aparece de tudo. O avião, que nem sei, acho que ia perguntar. Eu ia perguntar sobre o avião, porque essa história é muito boa. O avião é lenda. Mas o cara desamassa o avião. Voando, hein? Voando. Não, é brincadeira, não é voando, não. Eu não posso postar, viu, Ellen? Olha lá. Eu não posso postar. Quando eu estou dentro da empresa. Sim. Sim. BR lá, que é a maior do Brasil, eu não posso divulgar. Ninguém gosta de mostrar o que eu faço. O problema que existe dentro da empresa, né? As pessoas gostam de mostrar a beleza do produto pronto. Perfeito. Mas não as pedras e o processo árduo que é para que ele fique bonito. E a gente trabalha nesse meio tempo. Então, para entrar, eu já assino documentos. Eu tenho autorização para filmar interno e divulgar interno dentro da minha empresa e para treinamento com o funcionário deles. Tanto dentro da Embraer como em diversas montadoras. E esses vídeos ficam rodando dentro das televisões na... Aí o Edmilson faz esse trabalho para que os alunos vejam que o que a gente está falando é realmente o que acontece. Então, realmente, você desamassou um avião. Vários. Vários? Vários. Aviões da Força Aérea, coletor de escapamento do avião. As pessoas às vezes falam, mas cara, como é que desamassa um coletor de escapamento? Do mesmo jeito, você desamassa a coluna ou a porta. Eu vou pegar uma ferramenta, a ferramenta chegou no local, a ferramenta não chega. E eu venho de fularia, a visão é mais aberta. Não é, que é diferente. Eu corto, dobro e solda. Minhas ferramentas sou eu que projeto. A vida toda foi, né? Minha ferramenta é eu que projeto. Então, e até hoje, para desamassar os aviões, sou eu que projeto as ferramentas lá dentro. É tudo ferramenta exclusiva.